José Armando está determinado. Eu quero registrar o José Rodolfo como meu filho. Pronto para corrigir os erros do passado. Quero passar o maior tempo possível perto de você. Na tentativa de reconquistar Adrian. Eu não quero fazer a Aurora sofrer. É isso que importa pra você? Graziella perde a noção. Anda, devolve a foto. Vou rasgar. Olha aqui o que eu faço. Por que você fez isso, hein? Por quê? Nesta segunda, uma e meia da tarde. Últimas semanas de Esmeralda. É isso que eu faço.